Nosso amor No que foi que eu fiz Eu quis achar motivos teus Pra tudo se acabar assim Pra tudo terminar assim Meu amor Meus olhos teimam Em não querer chorar Mas não conseguem dominar A lágrima de amor que cai Causada pela angústia De um vazio Amo Eu te amo tanto Que cada dia eu vivo mais Do teu amor Sofro Com tua ausência Mas tua imagem Sempre trago junto a mim Em mim Amo Eu te amo tanto Sou feliz assim Porque um dia Eu pude me entregar A esse amor Que é toda a minha vida Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto E cada dia eu vivo mais Do teu amor Sofro Com tua ausência Mas tua imagem Sempre trago junto a mim Em mim Amor Eu te amo tanto Que cada dia Eu vivo mais Do teu amor Mas sou Feliz assim Porque um dia Eu pude me entregar A esse amor Que é toda Minha vida Mas sou Feliz assim